Por que, Jephinho? Por que que tu fez isso comigo, me traçou? Me traí? Por que, Jephinho? Eu nunca contei o teu segredo, quando eu tô cagando a árvore, eu nunca contei E fui me trair com a Janaína, por que tu foi fazer isso, Jephinho? Eu te amei, Jephinho, eu queria tanto comer seu cozinho Jephinho, ai, Jephinho, ai, eu te amo tanto Não fez isso comigo, não, meu bebê, não vai, não, não vai, não, Jephinho Não, se apagar, eu vou matar aquela Janaína, eu vou matar ela, tu tá ouvindo, eu vou matar ela Tu é meu, tu é meu, Jephinho, tu é, Jephinho, eu sou meu Eu te amo a ninguém Ai, estou sofrendo, meu bebê, eu vou te matar Ai, eu te amo, ai, eu te amo, ai, eu te amo, ai, eu te amo